Seja bem-vindo ao 24 Flames por Página, a Vanita se matando de rir ali porque ela ainda não tem a caneca, né Duda? Mostra aí a nossa canequinha, mas ela não tem porque ela não foi buscar, mas ela logo terá, né Vanita? Então, ó, isso não vai ser editado, só tem um... Isso não vai ser editado, seus alunos lá vão ver. Isso não vai ser editado, né? Grande coisa, você fala coisa muito pior do que isso, você só fez um símbolo, uma coisa simbólica. Mas qualquer coisa é o seguinte, né Vanita? E se tu tivesse o poder de voltar no tempo, né, como o filme que a gente vai conversar hoje, aí tu poderia não fazer esse tipo de coisa, né? Poderia fazer e fazer, né? É, podia fazer e fazer. É a melhor parte, né? Mas então o filme é questão de tempo, né, Duda? Só me tira uma dúvida, não, tá na Netflix, mas obviamente que não é Netflix, né? Porque não tinha Netflix na época, né? Não, 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 ele está no cinema, eu vi ele no cinema. Eu assisti ele no cinema. Eu assisti ele no cinema, então, pá, só pra... O filme About Time, comédia britânica, é uma comédia romântica, drama britânico, né? Não é uma comédia romântica, ele é vendido como uma comédia romântica, né? O filme About Time, que é o filme de Richard Curtis, de 2013, estrelando Don Raul Gleeson e Rachel McAdams e Bill Nighy, né? Esse cara, o Richard Curtis, ele tem uma lista de trabalhos muito mais como escritor do que como diretor. Como diretor, ele dirigiu Simplesmente Amor, em 2003, que é um dos filmes mais românticos de todos os tempos, que eu gosto muito, é um filme de Natal, Natalino, muito bom. Tem o Rodrigo Santoro. Ele dirigiu Piratas do Rock. E dirigiu esse About Time. Mas, na escrita, ele escreveu, nos filmes mais conhecidos, Quatro Casamentos e um Funeral. Mr. Bean, o primeiro filme do Mr. Bean. Um Lugar Chamado Notting Hill. Diário de Bridget Jones. Escreveu o Simplesmente Amor. Escreveu o Bridget Jones, o segundo filme. Escreveu o Barco do Rock. Escreveu o Cavalo de Guerra, que é um dos filmes que eu tenho, assim, as lágrimas mais lástimas da história. Cavalo de Guerra. Ele chora o Caracabó. Cavalo de Guerra. Escreveu esse filme. Escreveu o Trash, Trash, que é um filme com o Wagner Moura, que é sobre o lixão, a esperança está no lixo. Ele criou a história do segundo Mamma Mia e ele escreveu também Yesterday, mais recentemente, que é aquele filme dos... Mamma Mia não precisava. Mas, então, About Time. Qual é a história do About Time? Quando completa 21 anos, o nosso protagonista, Tim Lake, ele é chamado para conversar com o pai, que é interpretado pelo Bill Nighy, o Dad, o James Lake. E o Ted larga no colo dele um segredo de família, que todos os homens da família conseguem voltar no tempo. E aí, basicamente, o filme vai girando. É um filme sobre... É um filme de viagem no tempo? Não. É uma comédia romântica? Não. Não. É? Não. Então, assim, e aí, ele vai lidando com isso. Eu, quando eu assisti, vou falar da minha impressão, esse filme... O que que ele é, afinal de contas, então, Duda? Já vamos chegar lá. Já vamos chegar lá. Fala suas impressões, aí a Vani fala. Aí, outra vez, eu vou falar por... Em 2013, eu estava com a minha mulher no shopping. Vamos no cinema ver algum filme, não sei o que e tal. E eu... Tá, vamos. Aí, ah, eu quero ver esse. Aí, o cartaz do filme é a Rich McAdams, vestido vermelho, rindo, ele de lado, assim, né? Uma cena. Questão de tempo. E eu... Putz. Porque, assim, ó, eu tenho uma coisa com comédia romântica, cara. Eu acho um saco. A esmagadora maioria das comédias românticas, eu acho um porre. São poucas que têm... São inteligentes. Tem o quê, assim, sabe? Tem aquela coisa mais sagaz, sabe? Que tem... Que herdaram as coisas boas de Harry e Sally. As outras comédias românticas, tipo assim, ó... O cara encontra uma mulher, eles não se dão bem a maior parte do tempo. Depois, eles brigam, se separam e, no final, eles descobrem que o amor da vida do outro tem uma declaração... Saco! Sabe? É um porre! Uma merda! Mas ele falou, vamos ver filme. É o filme que começou, eu não sabia... É um dos filmes que, assim, ó... Aquelas raras surpresas quando tu não sabe nada a respeito do filme. E filme surpreende. Porque eu não tinha lido. Vamos ver. Vamos. Aí, viagem no tempo, eu... Quando o cara fala assim, a gente pode voltar no tempo, eu... Mas... Já gostei. E aí a história vai se desenrolando e tu vê que o filme é muito mais do que isso. Vocês querem saber da gênese do filme? O negócio que saiu a história do filme? Então, antes da gente entrar nas impressões, né? A ideia do filme... E a palavra das impressões. Não, calma. Não tem mais. A gênese do filme veio quando ele estava almoçando com um amigo e o assunto de felicidade apareceu na conversa, né? E aí ele falou que ele admitiu que ele não era verdadeiramente feliz. E a conversa acabou indo em direção de ele querer realmente escrever, de ele falar de um dia ideal. A conversa acabou chegando assim, que foi um dia ideal, aquilo foi um dia bom. E dali adiante, ele se lembrou desse dia do almoço, ele começou a escrever um filme sobre como que tu alcança a felicidade numa vida comum, uma vida ordinária, uma vida comum. Como é que tu alcança a felicidade numa vida comum? E ele pegou, esse conceito era muito simples, ele resolveu botar a viagem no tempo para dar um elementozinho a mais no filme. Eles, inclusive, chegaram a contatar várias equipes de efeitos especiais para botar alguma coisa mais espetacular, uma coisa da viagem no tempo do filme, só que eles acharam que ia ficar demais. ia ganhar um foco desnecessário, não é? É, é, é. E eles se mantiveram nesse mesmo aspecto. Para mim é, e que na realidade, o próprio diretor fala que esse é um filme, ele é um filme de viagem no tempo, anti-viagem no tempo. A conclusão é? É, porque chega num ponto em que, na realidade, não se precisa recorrer a viagem no tempo para se resolver os problemas da vida. Basicamente é isso. Ah, seria bom ter, né? Hã? Seria bom ter, mas eu gosto muito. Eu gosto muito. Não só para resolver os problemas, mas também para revisitar o passado. É cheio de... Renata Sondosista, ou... Aí teve críticas, é. Teve críticas... Desde ontem, desde ontem. Teve críticas desse filme que o pessoal pega, assim, começa a ver os furos de roteiro, que alguma coisa não se explica e tal, e fica assim, ai, gente chata pra cacete, velho. Aí viram os Vingadores lá e acharam o máximo. É, tipo assim, aqui o caso, a questão não foca, até de um tempo desse filme, é basicamente um recurso de roteiro, uma desculpa do roteiro, vamos botar assim, uma desculpa do roteiro pra discutir outras coisas. É uma desculpa que o roteiro dá pra discutir outras coisas. É uma viagem, é uma viagem que ela é muito menos física. Porque a viagem do tempo seria uma coisa física, mas ela é muito menos física, né? Porque ele faz pra curtir o mesmo dia, mesmo que aquele dia foi bom, ele faz pra curtir o mesmo dia, pra ver outras coisas e tal. Então, depois a gente vai conversar mais sobre isso, né, mas enfim... Bom, é, eu gosto de estar cacete desse filme. E é um filme leve, é um filme acessível, é um filme legal. É, é um filme que dá pra ver, assim, estando feliz e estando triste, eu acho. Mas a Vani fala, vai, Vani, fala aí. A Vani fala. Não, eu só fiquei pensando assim, porque o Duda, quando ele chegou, disse assim, ah, vocês vão ver o filme que vai ferrar com a cabeça de vocês, e eu digo, meu Deus, que filme é esse, meu Deus, que filme será esse? Eu pensei, é um Mother 2, é um Drive 3, será esse? Vamos ver Gumo. Tá, mas aí, assim, eu já tinha visto esse filme, eu gosto dele pelas mesmas razões que tu falou. Eu acho que ele é um filme leve, ele é um filme bom e, ao mesmo tempo, ele é um filme profundo. Ele tem uma coisa, assim, ele trata de uma questão profunda, que é essa nossa relação com a finitude e com a questão da vida, né, de uma forma leve, que é um problema profundo que a gente tem, né, dessa coisa de acabar, de terminar, dessa coisa da brevidade da vida, o que a gente tá fazendo aqui, a gente tá aproveitando bem o tempo, a gente não tá aproveitando bem o tempo. Mas eu não sei se ele não é uma comédia romântica, eu não sei se é comédia, mas que ele tem uma coisa, porque tudo começa por causa do amor, né, ele se vê muito em voltar, voltando no tempo por causa disso, porque ele quer, ele é meio obcecado no início, assim, ele quer uma namorada, ele diz pro pai dele, eu quero que isso me ajude a arrumar uma namorada. Ele fala pro pai dele, o pai dele diz assim, eu quero que tu faça coisas extraordinárias, ele, ah, eu só quero que pelo menos isso me ajude a arrumar uma namorada. E a primeira viagem que ele faz é justamente porque no primeiro do ano tem uma menina que tá do lado dele, ele não beija a menina na virada de ano novo, e aí ele resolve voltar pra aquele momento pra fazer isso, porque ele meio que se arrependeu, né, de não ter dado um beijo nessa moça. Quantas vezes. Quantos quases, quantos quases, quantos quases, muita merda. É, mas eu sempre falo aquela que o se é uma partícula que não existe, né, o se é aquela coisa que não existe, ele só existe na linguagem, porque na realidade ele não existe, o se não, não existe. E se tivesse sido assim, e se não sei o que, não existe. Não foi. Ou foi ou não foi. O se não existe. Olha, o Renato tá se mordendo ali. Filósofa, né, Renato? Filósofa, é isso aí, entendeu? É, eu vou respeitar, né, mas enfim. Depois que eu comecei a aceitar que eu posso, que eu posso estar errado. Não, mas eu não tô dizendo que eu tô certa. E se eu estou ficando contaminada de conviver com esses dois, tá, mas então... O ser humano, o ser humano é a única pessoa, é a única, única pessoa, é o idiota. É o único indivíduo, é o único ser vivo que morre, o ser humano é o único ser vivo que planeja, assim, planeja a longo prazo, né, embora se pensar, mas aquilo também planeja, aquilo também guarda, coisa muito diferente. É, amiga também. Não, é que não dá pra comparar, porque a gente tem vários animais que fazem o planejamento, isso é abelha, isso é treinado. Mas, por exemplo, uma abelha guarda comida. Uma abelha... A gente não, a gente faz planos, assim, muito mais abstratos, não é só em juntar... Ah, não, sim, 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 total. E o ser humano é o único animal que morre, porque o cachorro não sabe que morre, o cachorro não sabe quando morre, não sabe quando... Ele não sabe quando acaba. Ah, não sei. A gente não sabe quando acaba. A gente não sabe quando acaba. A gente não sabe quando sai de perto do dono pra morrer, meu. É, não, eles sabem que vão morrer, eu entendi o que o Duda diz, eles sabem que vão morrer, mas eles não sabem o que vai acontecer, se vai acontecer alguma coisa depois. Eles sabem que vai, que acontece, mas eles não passam as vidas deles cientes de que vão morrer. Ah, bom. O ser humano morre. Sabe, mas tudo bem. Sabe. Mas eu acho que tem uma coisa aí, o ser humano tem consciência da morte, mas finge que não, né? Tipo assim, a gente passa a vida inteira fingindo que não vai morrer. Então, é uma consciência jogada pra debaixo do tapete, não é verdade? Com certeza, mas a gente tem essa consciência, gente, sabe? Tá. Essa consciência, eu tendo a dizer o seguinte, depois dos 40, eu vou voltar na... Não, tô longe, tô longe, tô longe da família. Tá mais claro, pra mim tá muito mais claro hoje em dia isso. Ai, jovem, ai, jovem, é o jovem do trio. É muito claro, assim, a questão da quimitude começa a ficar muito mais clara. O cara, opa, tem R5-40, sim, eu tenho R5-40, não vou me matar, não tô pensando, ai, meu Deus do céu, porque minha vida tá muito curta, vai acabar com isso. Só que começa a ter uma noção de tempo desperdiçado, tempo a fazer ou coisa, sabe? Tem que começar a ter essa chavinha, né? E começa a precisar de coisas que tu não prestava atenção antes. Em falas, em frases, em coisas que tu não prestava atenção antes. Eu começo a prestar atenção e elas têm um significado diferente, sabe? Às vezes eu ouvi o cara falando assim, né, que era o... Eu fui fazendo playlist de... Fazendo playlist, assim, de música velharia, música velhacaria, música 70, 80, velhacaria. Aí tinha uma música lá, Into the Night. E aí eu acabei caindo numa entrevista do cara falando sobre a história dessa música. Aí eu descobri que o cara que cantou essa música morreu esse ano. Eu conheci a música, conheci o cantor esse ano e descobri que o cara morreu esse ano. Olha que merda! Tudo assim, ó... Agora, meses atrás. E aí eu vi a entrevista do cara contando e ele falando assim, ó... O cara já velho, até com partes, um cara, né? O cara que cantava essa música. E ele falando assim, ó... Quando o tempo passa... Quando tu fica mais perto do fim do que do começo, começa a te perguntar se a tua vida fez alguma diferença. Ah, sim. Entendeu? E isso, bai, ele falou que... Sabe quando você, ó... Sabe? Quando tu fica mais perto do fim do que do começo. Eu, ah, caceta... Aí eu não aprendo muito bem, então... Mais jovem. É, eu tenho uma frase que o moleque ouve isso... É, 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 é... Tu já fica assim... Quando o cara tem uma sensibilidade, assim, já um pouco mais pra frente, mais maduro, o cara joga assim... Eita, caceta... É... Seria... Talvez não. Seria muito diferente. Se todo mundo vivesse com essa ideia... É carpe diem, né? Então, de novo... Né? O último filme que nós falamos... É a mesma coisa, né? Só que esse aí tem o poder de voltar no tempo. Essa... Essa é a vantagem. Mas eu... Aquela... Aquela velha história, né? É um filme que era pra ser uma bosta e é um baita filme. Não. Não era. Não era. A gente pega e fala assim, ó... Olha só. Vamos ver um filme que o cara tem o poder de voltar no tempo pra ficar com a mulher que ele gosta. Vai dizer que merda. Porque basicamente é o que... É... Mas aí é que é interessante. O filme todo é baseado no amor. Ele quer amar. Ele quer amar. Ele quer amar. Ele quer uma namorada. Ele quer amar alguém. E ele se dá conta... Quando ele tem a oportunidade de pegar a Margot Robbie ali. Né? E não pegou. Mesmo sem ninguém saber. Né? Obviamente. Porque ele podia pegar e voltar no tempo e não pegar mais. E voltar no tempo... Exato. Pegar. Ele foi... Ali é uma coisa até... É ética. Né? O sentimento puro, né? Tu mostra o sentimento puro dele. Né? Não só pelo fato de... De ele ser fiel a esse sentimento que ele tem. Porque na verdade, assim, ó... Ele... É claro que ele é fiel à namorada dele, né? Até então era a namorada dele. Mas ele é fiel com o sentimento dele. Né? Inicialmente ele é fiel com o sentimento dele que ele queria arrumar uma namorada pra amar. A realidade era essa. Né? Então, o filme traz essas brincadeiras, assim... É toda a volta no tempo. Acho que a volta mais séria do tempo ali é a volta da irmã. Né? Que ele vai falar... É aquela ali que ele volta... Ele tem que tomar uma decisão ali que é uma coisa mais... Ali ele... É uma coisa mais pesada, assim. E a do pai, claro, né? Mas, enfim... Eu acho que... Por isso que eu brinquei. É um filme que tinha pra dar tudo errado. Mas ele é um filme gostoso. Essas comédias... O amor britânico... O amor britânico é melhor, né? Você vê assim, ó... Os amigos idiotas dele... É um idiota muito legal e engraçado. Se fosse americano... Ia ser aquele... Sei lá... Sabe? Aquele besterol... Aquela coisa meio titular, assim, sabe? Esse cara... Esse cara... O... O Curtis... Ele tem uma coisa de sempre botar uns amigos idiotas muito idiotas. Se tu pegar assim... Se tu lembrar um lugar chamado Notting Hill... O cara que mora com o Hugh Grant... Ah, é verdade. Ele é uma mistura do amigo idiota com o mau humor. Se tu ver quatro casamentos e um funeral... Os amigos do Hugh Grant também... Cada um mais esquisito que o outro... Todos eles do grupo. Então, assim, ó... Ele sempre tem essa coisa de botar alguns personagens muito bobos, assim... Mas muito legais no... Mas é... É... Mas ele... Eu tenho coisas assim, ó... Ele narra a história pra gente, né? E uma das coisas mais legais, assim... É logo no início do filme quando ele descreve a família, né? Ah, mas ele é um homem... Ele descreve a mãe... Ele descreve a mãe que tem como modelo a rainha, né? Tá lá vestida com aquelas botas muito boas... Aquela parte... Não, e a rainha fria, né? E fria, né? Muito sempre... A irmã... E aí ele descreve a irmã como um ser, né? Iluminadíssimo, assim... E o tio que é sensacional... Sensacional... O Uncle Desmond... É... 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 Ele é sensacional... Ele é autista, né? Aquele tio é autista... Só pode ser autista... Mas ele não... Não, mas no final do filme ele nem se dá... Fala coisas totalmente pertinentes ali... Ele fala que ela... Ele diz ali... mas ele é autista mas o que eu acho interessante dessa narrativa da família dele é que todo mundo é meio desajustado, mas todo mundo se ama muito, porque é bem, eu acho que o filme tem essa coisa assim, por isso que eu acho que ele não é uma comédia romântica ele é, digamos, um filme romântico mas ele não é uma comédia romântica ele é um filme romântico a primeira coisa que ele fala do pai dele é que o pai dele é o tipo de pessoa que tem o tempo nas mãos e has his time on his hands antes de falar do que viaja no tempo a primeira coisa que ele fala do pai dele, isso é muito legal depois que tu vê o filme, tu vê de novo e é interessante que o pai dele gastou, né usou o tempo pra ler, então naquele dia que ele leu o livro ele voltou para releir ou seja, ele leu releu imagine a obra a obra do cara toda três vezes então voltaria no tempo só pra ler cara, tu sabe que eu vou te dizer uma coisa assim até a gente podia falar sobre isso se a gente tivesse esse poder o que que faria tem coisas que eu me arrependo óbvio, tem muitas coisas que eu me arrependo de ter feito, de ter dito e eu acho que às vezes até eu falar é pior do que fazer depende da porrada na cara é pior que merda que eu falei precisava não precisava vamos combinar que essa não precisava a pessoa devia vir com um botão assim pra apertar de vez em quando eu ouvi isso mentalmente mas é uma das coisas assim que eu me arrependo é ter lido menos eu era pra ter lido mais do que eu li eu era pra ter prestado mais atenção em muitas coisas e no final das final de contas é é esse processo né ele repetiu tantos que agora ele aproveita tanto o dia que ele não precisa mais ele se sente satisfeito né quantos dias legais a gente já teve que a gente gostaria de reviver aquele dia ou aquele sentimento daquele dia né então isso na verdade é e se for ver por isso que assim eu não vejo problema de dizer que é uma comédia romântica entendeu porque assim ele é um filme engraçado ele é um filme que fala de uma coisa ele fala fala sobre o tempo né aproveitar o tempo coisa do Carpe Diem e tal mas que é mais ou menos a ideia do Sociedade de Poetas Mortos que é a mesma ideia do Na Natureza Selvagem né só que de uma outra uma outra abordagem que é muito mais leve muito mais legal assim legal não leve leve é aquela coisa te faz pensar mas não pesa porque o Sociedade de Poetas Mortos ele pesa o Na Natureza Selvagem pesa porque tu tem tragédias ali tu vê a Na Natureza Selvagem o cara morre né o Chris morre ali no Sociedade de Poetas Mortos o amigo do House morre o meu morre o meu morre esqueci o nome do cara e nesse o pai morre só que o pai tipo meu já é a vida aí que tá aqui a vida acontece lá não lá é fatalidade ele poderia ter voltado no tempo e ter parado de fumar mas não não ele não podia por causa do filho né tinha que ensinar uma regra do filme ah é os nascimentos é uma regra essa é a única regra do filme né uma regra ótima se uma criança nasce se uma criança nasce porque é aquela criança no dia que ela é não volta se não muda se não ela pode mudar e ela muda porque o filme é cheio de furos de viagem no tempo se fosse pegar assim ah não sei o que como qualquer filme de viagem no tempo não tem um filme de viagem no tempo que não lide com uma quantidade maior ou menor ah mas me diz me diz uma coisa qual o furaço que tem ali eu acho que o furaço que tem é da irmã o da irmã como é que eles vão viajar os dois como é que ele viaja no tempo junto com ela entendeu ele tem que dar pra você tá mas isso isso não é uma regra é só os homens da família que podem viajar no tempo ele viajou com ela pra mim esse é o maior curvo do filme ele precisava ter voltado ele não podia ter voltado só até o momento em que ela porque por exemplo tinha nascido uma criança a criança já tinha nascido pelo menos ele precisava deixar ela se acidentar de novo sabe mas ali eu acho que o que que vale nessa coisa a irmã dele precisava aprender da pior maneira que ela tinha que mudar aham é exatamente exatamente e ele e ele teve que aprender da maior da pior maneira que ele tinha que estar lá pra apoiar a irmã dele insistentemente né é claro que ele tinha uma informação no bolso né ele tinha uma informação no bolso que era o amigo né que ela tava naquela volta no retorno ela tava namorando o amigo dele e ele ele é muito bom pra mim é muito legal e aí então ele tem essa informação no bolso né então é é interessante tá certo no final mas eu voltaria pra ler eu voltaria muito pra ler porque assim o que acontece bom é que eu já tô chegando na conclusão eu já eu voltaria muito pra ler pra ver filme pra ver porque eu começo a chegar no ponto assim que eu sei que eu não vou ler tudo que eu quero ler eu não vou assistir do que eu quero assistir eu já sei disso a arte é longa a vida é breve meu querido já diria nosso amigo Shakespeare eu já cheguei a essa conclusão tudo que eu quero ler não vai rolar mesmo coisa que eu tenho aqui eu tenho certeza tem coisa que eu tenho aqui que eu vou me embora é só pra ostentação cara lembra sempre com o Berto é a superança eu não vou nada só pra comprar só pra ter outro eu sei é com a esperança de que será lido um dia mas eu já tenho essa noção de que é muita coisa que não vai rolar então eu certamente precisaria muito pra isso muito pra isso e também pra reviver alguns dias engraçado os dias mais olha a Margot Robbie aí viu cara os dias mais legais que eu já vivi na minha vida são coisas completamente simples que muito que é só 90% de chance 99,9% de chance que se eu falar pra por exemplo os dias mais legais que eu passei com a Helena por exemplo que eu guardo assim sabe meu coração na caixinha se eu comentar pra ela talvez não seja pra ela tão especial assim mas é que pra mim foi a percepção a minha percepção daquele momento daquele dia foi entende o que eu quero dizer entendi na sua vivência porque não era nada assim ah meu Deus mas de repente alguma coisa entendeu no pôr do sol não andar junto sabe alguma coisa que sabe deu aquele ai que fofinho isso no pôr do sol que amor eu tenho muito disso eu tenho muito disso então é que são coisas que foi e já foi legal e já foi legal sabe não é nada assim ah foi foda aquele dia que eu não sei o que tal coisa não não é pra ir é aquela coisa né é felicidade nas coisas comuns sabe mas é que esse é um problema que as pessoas o problema que se vende da felicidade é um problema que as pessoas colocam a felicidade como uma coisa muito grandiosa e as pessoas não entendem que a felicidade ela é feita de fragmentos de pequenos momentos tá sempre lá a felicidade tá sempre na frente né ou seja eu estou aqui estudando para passar no vestibular porque eu vou ser feliz eu estou aqui fazendo trabalhar pra juntar dinheiro pra ficar pra ser feliz e assim a coisa vai a felicidade é como se não fosse possível no teu cotidiano ser feliz só que assim eu sempre digo a felicidade ela é um exercício tu tem que te exercitar para ser feliz né então assim obviamente que também tem um outro problema que a gente tem que é tu vive numa sociedade que tu tem muita pressão pra ser feliz e às vezes tu não pode ser triste então seja triste também tem os teus momentos não precisa ser tanto é que num filme uma das coisas que eu acho mais eu achei mais bonitinha assim no filme quando tá ali quase pro final que ele chega e diz que o pai dele fala pra ele tu vive o dia como ele vem aí depois tu repete percebendo coisas que tu não percebeu antes e aí eu achei interessante que ele olha pra moça que tá vendendo café porque ele não viu a menina vendendo café ele não olhou pros olhos dela ele não viu quem ela era né ele olha pro lugar que ele tava que era super bonita arquitetura ele brinca com uma situação essa coisa que aí ele chega e diz não eu aprendi depois ele diz que eu dei um passo além do meu pai eu aprendi que eu não preciso fazer isso porque eu tenho que viver todos os dias mas isso também é muita pressão porque assim é aquela coisa de tu teres que ter essa consciência constante é ótimo mas ao mesmo tempo ela é um peso né porque faz com que tu queira o tempo todo tá imbuído disso e a gente não é uma coisa assim é o ideal mas é o ideal com o peso que tem que é aquela coisa da responsabilidade que tu tem da tua vida né que justamente é saber que ela vai acabar e a gente tem que aproveitar as coisas da melhor forma possível olhar um pôr do sol ver um livro da risada de um bicho que tá de um gato que tá de barriga pra cima então essas coisas assim é o exercício do olhar pra olhar feliz eu acho que é isso